Olá, olá, gente, tudo bem? Oi, Rogério. Rogéria, que bom, Ana Paula, você entrar e já dizer. Tudo bom, gente, todo mundo? Boa noite, é muito bom estar com vocês aqui, mais um domingo. Eu espero que vocês estejam bem, espero que esteja chegando perto da vacina para todo mundo. Muito bom ver todo mundo aqui. Sabem que já tem um monte de nome aqui, que eu já reconheço, né? Parece até chamada. Muito bom, oi, Helder, Sheila. Gente, oi, Carvalho. Eu já conheço, de verdade, eu não seria capaz de repetir de cabeça, mas eu já consigo ouvir vários dos nomes e das fotos, é muito legal, né? Eu ouvi esses dias essa expressão, eu não queria que fosse ofensiva a ninguém de fé, mas dizendo que em alguns momentos, quando a gente faz coisas muito prazerosas juntos, que pode ser uma leitura de um poema, cantar uma música junto, e que isso é uma oração. Isso eu ouvi da Ivone Gebara, nós estávamos juntas lendo aquele conto que eu falei aqui, As Coisas Mais Belas do Mundo, do Walter Hugo Mãe, e aí, quando terminamos, ela disse, isso é como uma oração. O que nós fizemos juntas foi orar, né? Foi rezar. E depois eu também, uma outra pessoa muito diferente, me falou isso, e eu pensei, que coisa bonita, né? Imaginar que esses encontros podem ser orações, usar essa palavra, né? Eu espero que não seja ofensiva a ninguém. Eu queria começar lembrando essa semana, eu escrevi aqui, e muitas de vocês viram, eu não tinha o nome dela naquele momento, se chama Maria Clara Gama, ela é uma jovem mulher que sozinha fez um cartaz com uma frase que representa todas nós, né? de 500 mil mortes, parou ali no aeroporto, na chegada do... que era esperada a chegada do senhor presidente, e sozinha ela ficou. Que força é um corpo em ato político, né, gente? E o que são os corpos, como agora no 19 de junho, juntos. Foi muito impressionante, eu só soube o nome dela depois, eu não quis atualizar o post, porque ele fazia muito sentido como de uma mulher anônima, uma jovem mulher anônima naquele momento. Eu continuo na minha busca, é, de escuta, essa semana eu conversei com duas famílias que perderam as mulheres da sua vida, né? As duas foram uma irmã e uma esposa de morte materna. Nós continuamos como um coletivo a tentar judicializar os casos que forem possíveis, então que vocês puderem me ajudar, como vai, deputado? Deputado Fábio Félix tá aqui. Que vocês puderem reconhecer, identificar, me apresentar, eu tô sempre atenta. O STF ainda não julgou a nossa ação que pede a vacinação a todas as mulheres grávidas. Eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz agora à tarde. Eu fiz até essa coisa feia de imprimir pra eu poder ter uma matéria pra mostrar o que é um manifesto de 1977 que se chama do coletivo Combahí, Rio Combahí, Combahí River, nos Estados Unidos, que era um grupo de mulheres negras, mulheres negras feministas, mulheres negras lésbicas feministas. Imaginem isso, 1977, tá gente? Nós precisamos ter essa dimensão do tempo. É um manifesto de seis páginas, aonde os alicerces desse conceito de interseccionalidade, que vai se tornar tão forte nas décadas seguintes, que estavam ali quando elas, logo no parágrafo de abertura, dizem que a afirmação mais importante desse manifesto é de que os maiores sistemas de opressão, eles estão entrelaçados. E que a síntese dessas opressões é o que cria as condições de vida ou as condições de desamparo das mulheres negras. Eu recomendaria muito, gente, se vocês puderem ler. Eu imaginaria que nós estaríamos hoje juntas lendo. É um manifesto para se ler várias vezes. Vocês já me corrigiram muitas vezes sobre isso, de eu tentar mudar. Eu vou, mudo. E eu sou uma pessoa muito avançada e educada em tecnologia. Mas alguma coisa acontece que... Alguma coisa acontece no meu coração que eu não corrijo a câmera e fica ao revés, para vocês verem. Mas é esse manifesto, tá, gente? Se alguém pudesse escrever aí, por favor, como fez a Rosane, com o Bahia River Statement, que era um manifesto. Vamos para o nosso tema de hoje? Obrigada, Claudiana. Muito obrigada. Então, ele está em português. Muito obrigada, porque eu vou, inclusive, ler em português, na revista da USP. Eu posso te pedir, Claudiana, que assim que eu publicar, se você poderia copiar esse link no comentário, porque, inclusive, eu mesma vou buscar na revista da USP. Eu vou desligar os comentários agora e volto ao final. Tudo que eu vou falar hoje, gente, eu tenho a sensação que eu já posso ter falado diferente, mas como procrastinação é algo que toca a mim, eu acredito que toca a muitas de vocês. E eu estava aqui, depois da minha oração, com a Ivone, com um recomeço para não procrastinar os meus últimos finaisinhos, capítulos do livro com ela. Eu queria dizer que eu li um artigo do New York Times, que se alguém depois puder escrever e já buscar, por favor, é da Charlotte Lieberman. Charlotte, como a gente fala mesmo, né? Lieberman, L-I-E-B-E-R-M-A-N. Por que você procrastina? Por que você procrastina? Se alguém puder depois ajudar, a gente também coloca nos comentários. De 2019. Então, ele é um artigo pequenininho, talvez três páginas, mas é onde eu tenho uma revisão dos estudos mais recentes de psicologia cognitiva sobre procrastinação. Eu não vou perder o tempo falando dos estudos. Eu vou me ancorar nesse artigo breve para falar algumas coisas que, inclusive, eu descobri e me ajudaram. É que nós temos um... Eu queria fazer duas afirmações e daí nós pulamos para o Pomodoro, que hoje eu coloquei em outro celular para mostrar a vocês como é que ele vai, tá? O primeiro, que eu achei muito interessante, é que todas nós vivemos um bias, que é um viés do presentismo. O que é que é o viés ou bias do presentismo? Nós todos vivemos, certo? Quando nós estamos num estado de procrastinação, sou eu que estou usando essa expressão, estado de procrastinação, sobre algo. Não é sobre tudo da nossa vida, porque nós não estamos preguiçando ou não fazendo nada. Nós temos vidas produtivas, reprodutivas e de cuidado, mas em alguma coisa nós estamos nesse estado de procrastinação que nos faz sofrer, né? Porque o estado de procrastinação, ele é sofrido. Então, como superar esse estado de procrastinação? Então, uma das coisas que me fez um clique num dos estudos foi mostrar que quando nós entramos nesse ciclo da procrastinação sobre uma tarefa, nós temos um bias, um viés, bias é viés, nos atravessando, que é o do presentismo. Eu vou fazer algo ao invés de outro algo, né? Eu vou arrumar gavetas ao invés de escrever, eu vou arrumar louça ao invés de escrever, eu vou pesquisar mais um pouco ao invés de escrever, né? Não é que eu tenha que fazer as outras coisas que a vida me pede, né? Como trabalhar, ou como ir para a aula, ou como cuidar de crianças, de pessoas que dependam de você. Nós continuamos tendo uma vida produtiva, mas algo que está na nossa lista dos desejos, dos interesses, dos compromissos, das responsabilidades, nós deixamos de lado. Nós atrasamos. Então, a procrastinação é deixar para amanhã. Essa é a etimologia da palavra, né? Deixar para amanhã. Mas ele é atravessado. Por que nós deixamos para amanhã? Porque é algo que nos dá um prazer, um disparador automático, nos provoca um prazer naquele instante. No final do dia, quando nós fazemos uma revisão do que foi feito, o estado da procrastinação vem e nos aumenta o sofrimento. Então, o estado da procrastinação é de muito sofrimento. E de sentimentos, que são chamados as cognições, os afetos procrastinadores. Você fica ruminando. Esse verbo é muito bom, né, gente? Claro, eu lembro dos animais ruminadores, mas a gente fica ruminando, pensando naquilo. Você não se liberta do que está causando o estado procrastinador. Por isso que ele é sofrido. Ele tem culpa. Ele tem toda hora um estado de fuga. Algumas pessoas não respondem. As pessoas... Imagina se um dia eu vou ter coragem de não responder a Ivone quando a Ivone me faz a lista de chamadas para saber se eu estou terminando. Nunca, né? Mas algumas pessoas sofrem tanto que sequer respondem. Então, essas são as emoções. Essa segunda coisa que eu aprendi nesse artigo. Nós fomos atravessadas por um bias do presentismo, por um viés do presentismo. E essas emoções procrastinadoras, essas cognições procrastinadoras nos fazem ficar no estado de procrastinação. Então, procrastinar nos provoca emoções ruins, sensações ruins. É só no instante em que o presente é substituído por outra coisa que nós temos algum alívio, um prazer do que foi feito. Mas no final do dia... Lembrem que na semana passada nós falamos sobre três meses, né? Como um ciclo para alguma descoberta, para alguma transformação. Então, o dia é uma unidade importante para um período de 90 dias. Nós ficamos pior no final do dia, né? Então, é um engano dizer que a procrastinação é um problema de tempo. Veja que coisa sensacional os estudos mostram. Nós não procrastinamos porque nós temos um problema de tempo. Porque se o nosso problema é verdadeiramente de tempo, alguma coisa vai ter que sair da nossa vida. Então, essa coisa não vai estar mais sendo procrastinada. Ela saiu. Eu não vou mais fazer um mestrado, escrever um capítulo, escrever um livro, aprender um novo idioma, aprender a costurar. Eu não vou estudar. Eu não vou estudar para um concurso que vocês tiverem, que você está sofrendo na procrastinação. Se você está na emoção, no estado procrastinador, é porque aquilo está dentro da sua lista mental de distribuição de tempo, ou dos seus desejos de uso do tempo. Então, nós nos enganamos ao dizer que é tempo. Nós nos enganamos ao dizer que me falta tempo. É claro que se eu tivesse na sala de aula, vocês já estavam levantando e diziam, mas Débora, você mandou, você falou do Pomodoro. Esse aqui é gratuito, tá gente? Se chama Pomodoro. Você falou do Pomodoro. Como que se não é tempo, por que eu preciso ir para um ciclo de 25 minutos do Pomodoro? Porque o tempo é um proxy. O tempo é um atalho para nós enfrentarmos essas emoções procrastinadoras. É claro que amigos, psicólogos, orações, como a que eu disse, né? Eu não sei outras, mas eu digo como essa que eu contei no início, elas são acalentos para as emoções procrastinadoras. A professora Márcia Tiburi, é uma filósofa, ela tem um livro que se chama Feminismo para Todos, Todes, Todos. Eu estava com ele ontem lendo, porque eu acho que ela tem o título de um capítulo, que é uma das coisas mais lindas que eu já li, que o feminismo é uma resposta para a solidão. Ela não desenvolve em profundidade esse conceito, se alguém souber aonde ela desenvolve, eu tenho que escrever para ela, mas para mim já basta como ele me tocou, que o feminismo é uma resposta para a solidão. E eu penso que nós temos saídas para a solidão das emoções procrastinadoras além do app, né? Que vão ser os nossos grupos, que vão ser uma orientadora, que vão ser as pessoas que vão nos ler. Porque o feminismo não é só uma resposta para os direitos das mulheres e de todas as pessoas. É também para nós conseguirmos viver melhor, né? Então, por isso que é uma filosofia para o bem viver. E ela é uma resposta para a solidão. A procrastinação é solitária. Eu não sei se vocês conseguem ouvir essa musiquinha. Conseguem? É um sorveteiro que vem toda tarde. É bonito, né? Vem o verão todo, toda tarde. Eu acho que essa é uma das boas memórias que eu vou ter daqui. Essa musiquinha do sorvete. Então, se a procrastinação não é sobre o uso do tempo, se ela não é por falta de tempo, por que eu estou falando sobre como planejar o tempo para sair do estado procrastinador? Porque o tempo é um regulador das nossas emoções. Eu não tenho nenhum empasamento, gente, psicanalítico, psicológico, para dizer isso. Eu estou dizendo de mim mesma para mim mesma e das pessoas das quais eu me relaciono. O tempo é um regulador das nossas emoções. Então, quando as nossas emoções elas se expressam no nosso corpo, que é essa matéria, e elas se expressam no tempo que essa matéria vive. E essa matéria, ela tem um ciclo circadiano, um ciclo diário. Então, é escavar essa matéria no tempo diário, no período de três meses, que é o nosso combinado. Eu vou terminar esse livro em três meses e talvez veja que é a minha promessa. E eu espero que vocês me contem o que é que vocês vão terminar nesses três meses. Já passou uma semana para todos nós. É como é que nós vamos regular as nossas emoções nessa matéria, no tempo que nós temos. Nós não temos outro tempo e nós não temos outra matéria. Então, me faltam três minutos. Se eu estou certa em dizer que um proxy, um atalho para essa revolução, para essa rebelião de emoções, que podem vir sofrimentos passados, vergonhas, o que for que nos toca e nos atravessa, para não iniciar essa tarefa que parece que vai ganhar o amanhã, como é que nós regulamos o tempo? E aí, há muitos estudos mostrando a importância desses apps, que pode ser que você não tem, se você não tem celular não, você tem celular que vai estar aqui comigo, né? Mas é só descer e é gratuito e eles são de ciclos de 25 minutos. A primeira reação que as pessoas têm quando eu digo ciclo, eu, a ciência diz ciclo de 25 minutos, aí é muito pouco. É interessantíssima essa reação, gente, porque nós estamos falando com procrastinadoras que não estão com tempo nenhum e vão dizer, ah, mas 25 minutos é muito pouco. começa com os 25 minutos, começa com dois ou três ciclos de 25 minutos. Começa e termina com dois ou três ciclos diários, nos seus três meses de 25 minutos. O que que o app faz? Quando você clica, ele, vocês estão me ouvindo? Porque aqui ele está dizendo que mudou para o outro celular. Será que eu fiz besteira, gente? Ele está dizendo que o meu fone mudou para o outro celular. Eu vou abrir o comentário para vocês me dizerem se vocês estão me ouvindo mal, para eu saber aonde o fone está. Eu vou só tirar o Bluetooth daqui. Veja que besteira que eu fiz, hein? Ah tá, vocês estão ouvindo bem, desculpa. Vou desligar aqui para terminar rapidamente. Então, o que que o app faz? Ele nos conta o tempo em ciclos de 25 minutos. Olha aqui o que que ele está fazendo. Ele está contando. Quando termina, ele apita. E aí ele vai dar ou um outro ciclo ou um intervalo de 5 minutos. Então, o que que é o intervalo de 5 minutos? Muitas pessoas não tiram. Eu. Muitas não. Eu mesma. Por quê? Ou seja, mas agora que eu estou concentrada, por que que eu vou sair? Porque ele permite quando você sai, você muda de lugar, você bebe uma água, você volta, eu estou botando minha cozinha, ele é a minha mesa, e você volta e vai estudar. este processo de deslocamento geográfico, de movimentação da sua matéria, que é o próprio corpo, você retorna para aquela tarefa com maior foco. Então, acredita nessa ciência por trás. Acredita que você pode fazer entre dois ou três ciclos de promodoro durante três meses, que você vai resolver uma das grandes tarefas que estão sendo procrastinadas por você. que eu pareço, de novo, a coach, esqueci o nome dela, Patrícia Letícia, do Porta do Fundo. Então, o que eu quero dizer para encerrar, o Pomodoro foi só uma isca para a gente conversar, na verdade, sobre as emoções procrastinadoras que estão dentro desse baios do presentismo e que nós precisamos de próxias, precisamos de atalhos para saírem deles. Então, o Pomodoro, ele tem um conjunto de testes de ciências por trás mostrando que nós podemos começar a disciplinar o nosso foco, mergulhar para o exercício de um presentismo sobre aquela tarefa em ciclos de 25 minutos com intervalos de 5 minutos. Quantos ciclos eu preciso fazer? Faz dois. Você tem muito tempo num dia, faz três. E vai os três meses. Não imagina que você vai ter que ter um quarto para chamar de seu, da Virginia Woolf, e o seu tempo, o tempo inteiro para conseguir fazer o que você tem que fazer. Este é o tempo dentro da vida que você tem, nas condições que você tiver. Controla essa variável que faz nós entrarmos na roda das emoções procrastinadoras. Eu espero que tenha feito sentido. Eu vou abrir os comentários para poder... Ai, quando... Eu acho que quando eu saí e voltei tinha um monte de perguntas e elas desapareceram. O nome do app é Pomodoro. E qual o nome de... Desde o extrato de tomate a tomate, né? Obrigada, Claudiana, pelo link. Se puder, quando a gente publicar a sessão, se você puder botar nos comentários, por favor, do... Já no GTV, porque aí ajuda todo mundo, tá? Me digam, gente, vocês têm perguntas? Cinco minutos dentro de 25, não. Você faz os 25, isso é chamado de uma sessão. Aí ele vai dar cinco minutos de intervalo. É o momento que se sugere que você saia de onde você tá. Você sai, você levanta, você vai beber água, você vai fazer suas coisas que você tiver que fazer, que você coma algo e aí você retorna. Então é ciclo de 25, 25. Ah, o Marinara faz isso na extensão do crome? Eu vou olhar. Marinara? Eu li certo? Como eu... Isso funciona? Qual é o risco só do crome? Eu me perdi quem escreveu? Qual é o risco? É você ficar com as suas telas de computador aberta e não só se focando no que você tá escrevendo. Não sei se vocês já viram que alguns programas, alguns computadores, eles permitem o modo foco. É que o seu texto vai integralmente pra tela, porque aí você fica de fora com aquilo que você tá olhando nas suas redes sociais ou fazendo alguma outra pesquisa. tá? Então, isso é legal ver o que são seus dispersores de atenção. Marcela, se a ideia é aplicar dois ciclos pra mesma tarefa, vejam, eu iria sugerir muito a você que a coisa que mais nós mais procrastinamos, eu acredito, vocês podem discordar de mim aqui, é a escrita. porque é aquela em que mais estão as barreiras, é onde mais você diz eu tenho que ler mais, é onde é mais ativa, porque a leitura ela é uma relação ativa de pensamento, mas ela é passiva no seu processo de construção, né? Ela é ativa na análise, mas ela é passiva como um produto a ser construído. Eu sugiro muito que você faça pelo menos dois ciclos de Pomodoro pra aquilo que você tem que escrever. e aí você vai entrando no meio do seu dia com o que você tem que ler ou com o que você tem que fazer como outras tarefas, né? Eu não sei se vocês já viram que alguns aplicativos estão oferecendo algumas técnicas corporais desde, sei lá, você usar, fazer peso, fazer yoga, ou yoga, como você falar, de dez minutos. vinte minutos. Eu não sei se alguma de vocês já experimentou isso e eu tenho experimentado durante o dia diz que estão muito pesados, muito difíceis. Eu parar dez minutos e faço uma técnica, alguma sessão, isso me ajuda profundamente a levar o dia. E aí é disso que nós estamos falando, de disciplinando a matéria que é o corpo na relação com o tempo, naquilo que nós vamos dizer que nós não temos. para leitura, qual técnica recomendada? Será que o pomodoro, você pode usar o pomodoro? Se você está numa fase, Ana Luísa, muito intensa só de leitura, não é a sua fase de escrever ainda, o pomodoro ajuda você a fazer ciclos de vinte e cinco minutos, você lendo, você para cinco minutos. Ele é uma técnica para estudar, para produzir algo que você está fazendo intelectualmente. a mamãe sarada, eu não sei o que é mamãe sarada, Daniela, eu não sei se são apps de exercícios físicos. Aqui há várias pessoas, qual a versão do pomodoro que a Débora sugere? Juliana, o que eu desci se chama pomodoro, pomodoro mesmo, pomodoro. Ele tem uma melancia, eu acho, eu não sei que fruta é aquela, eu acho que é uma melancia, eu sempre vi como é uma melancia, será que não é uma melancia? Aí ele se chama, desculpa, não é pomodoro não, se chama Focus Keeper, Focus Keeper, F-O-C-U-S Keeper, se alguém puder escrever, eu pensei que se chamava pomodoro, até o dia de hoje, sabia? É um tomate, né? E eu pensei que era uma melancia, escata, já pensou? Deve ser um tomate, claro, e eu achei que era uma melancia, não sei, deve ser minha leitura tropical, eu pensei que era uma melancia, e claro que é um tomate, eu falei tomate antes, essa, acho que da próxima vez, eu tenho que me vestir de melancia, né, gente, para a próxima semana. Que perguntas mais? O do iPhone é diferente, eu imagino, Andréia, eu imagino. Por isso que é importante olhar o que, o que cabe no sistema operacional de vocês. Se vocês vão passar agora dez horas falando que é tomate, não melancia, o que eu via, eu entendi igualzinho, vai salvar, vai salvar, vai salvar, agora ninguém fala mais vai salvar, vai salvar, vai salvar, porque a banquinha é de meia hora e todo mundo sabe que eu vou salvar. A Flávia está aqui me acalentando, dizendo, olha, parece que é uma melancia, sempre tem uma alma boa na vida para acalentar, a gente chamando tomate de melancia, né, Flávia? Tá vendo? A Marcela também, a humanidade é uma coisa sensacional, né, gente? Sempre, sempre vai ter alguém que vai aqui atar você, não importa no quê, nem que seja confundir uma melancia com o tomate, vai ter alguém que vai fazer assim, vai dizer, não, mas parecia mesmo a melancia, quando é claro que era uma tomate. É, o Ramon está desaparecido, né, ele vai voltar, essa semana vai acontecer uma coisa chata, super chata, eu pedi desculpas numa ilustração em que ele errou o nome para a vereadora Tainá de Paula, ele ficou muito envergonhado, e a vereadora foi uma pessoa excepcional comigo, gente, é de uma, daqueles momentos em que a vida dá uma chacoalhada, a gente aprende uma lição maravilhosa sobre como lidar com nossos erros, como se desculpar, como pedir, numa ilustração sobre a tragédia dessa semana, entre ler a notícia e fazer a ilustração, Ramon se confundiu, eu me confundi na publicação, eu não, eu não conferi, e, e foi muito desagradável para a vereadora para quem eu pedi desculpas, e, mas ele, ele está bem, amanhã ele já começa a fazer de novo, eu espero que hoje à noite. Gente, nós temos um minuto, eu, ela é uma vereadora maravilhosa, e eu queria dizer que, ela foi de uma generosidade, de, acalentar é isso, né, acalentar é se encontrar, do sofrimento da qual ela vivia, né, do espanto do que ela vivia, do que tinha sido o equívoco. Gente, então, muito obrigada a todos vocês, até semana que vem, eu acho que vocês podiam fazer sugestões do que é que nós podemos ver no domingo que vem, lembrem que sábado é dia 19, e eu gostaria muito de estar com todas vocês, e se cuidem muito, a quem for, a quem puder ir no sábado que vem, uma boa semana para todo mundo, viu, um beijo grande. afirmar um beijão e um beijo grande. sentafer para que